Música O Luiz Marciano da Silva é funcionário do SAI Na Jô Inácio Dias, no centro de Nepomuceno, o SAI está fazendo um super trabalho aqui O porquê desse trabalho? Rasgou o asfalto, fazendo aqui uma reformulação, ô Luiz? É, porque nessa parte de baixo aqui não existiu esgoto, existe na parte de cima, né? Não tem do lado de cá? Do lado de baixo aqui não tem, ainda tem que pegar na carreira e acendo aqui Para poder, está ligando esse esgoto aqui do prédio aqui, que vai inaugurar sexta-feira, dia 1º Então a gente está fazendo esse serviço, essa obra aqui E vai até lá na frente, né? Pelo que eu estou vendo aqui, está arriscado todo o chão aí? Vai até lá, de lado poste um pouquinho De lado poste, e você acha que vai dar tempo para a inauguração na sexta? Ah, com certeza, vai dar sim, viu? Vai dar certo Ah, vai, se Deus quiser vai dar certo Dimas Guedes, o que está acontecendo aqui? Olha, Zé, essa parte aqui, a parte de baixo da rua, o esgoto só está tudo para o fundo dos lotes Como tem essa construção aqui, e há previsão de várias construções aqui Nós estamos adiantando esse lado, tirando a rede de esgoto aqui, devido a esse cômodo novo E futuramente essa parte de baixo aqui já deixar pronto Então aqui na João Inácio Dias, o esgoto é só do lado direito de quem vai? É, aqui a rua é o seguinte, a metade da rua, por um lado é metade da outra, só que mais do lado de cima da rua Agora vocês são obrigados a fazer esse trabalho, do contrário, essas construções novas ficarão sem condições? Não tem condições de ligar o esgoto, então a gente já está providenciando para deixar pronto Dimas, o tempo é chuvoso, a previsão do tempo é de chuvas para o final de semana, de chuvas no carnaval Você acha que isso fica pronto? A intenção é isso, Zé, amanhã a gente asfaltar aqui Amanhã já, na quinta-feira? Na quinta-feira, conforme o andamento de hoje, que a gente conseguir aqui Vai ficar só esse da frente da loja para a gente fazer Aí dá para asfaltar amanhã Música Música